Padang, lar dos Minankabaus ou Minangs, é a capital e maior cidade da província indonésia de Sumatra ocidental. Sua área metropolitana é a terceira mais populosa de Sumatra, com mais de 1,4 milhão de habitantes, sendo que 97,42% são muçulmanos. Padang é uma cidade linda, popularmente conhecida por sua culinária e cultura, famosa em toda a Indonésia por suas praias ao pôr do sol. Os Minangs formam a maior sociedade matrilinear do mundo, ou seja, o nome e a herança da família são transmitidos pela linhagem feminina. É um dos povos mais instruídos da Indonésia, com um elevado nível de alfabetização. Muitos intelectuais, líderes e autores no país são minangos. Há um ditado minankabal que diz que ser minankabal é ser muçulmano. Eles praticam fielmente os cinco pilares do Islã, e muitos fazem peregrinação à Meca. Com receio das influências seculares ocidentais, mais e mais mulheres usam véus. A habilidade de recitar o Alcorão em árabe é uma pré-condição para muitos empregos e oportunidades educacionais. Pelo fato de impactar quase todos os aspectos da vida indonésia, incluindo o governo e as artes, o poder inspirado pelo islamismo deu-lhes uma falsa sensação de segurança, fazendo com que não vejam necessidade do Evangelho. Como os minangues vivem no círculo de fogo do Pacífico, suas terras são propensas a erupções vulcânicas, terremotos e de tsunamis. Após cada desastre natural, seguidores de Jesus puderam ministrar o Evangelho, com sensibilidade às necessidades físicas e espirituais do povo. Em Padang, o discipulado só pode ser feito em grupos pequenos. Há grupos minangues que acreditam no Senhor Jesus, mas em outras cidades e com poucas pessoas. Os que deixam o islam são rejeitados pela família e vizinhos, e geralmente perdem o emprego. Porém, um movimento de comunhão e discipulado tem surgido nas universidades. Apesar dos minangkabaus serem um dos grupos muçulmanos mais fortes da Indonésia, a influência do animismo tradicional é evidente na vida deles, que costumam amarrar amuletos no pescoço das criancinhas para protegê-las de espíritos malignos. Quando estão doentes ou atormentados por demônio, as pessoas costumam visitar os curandeiros locais. Oremos, clame para que Jesus se revele aos minangues, que muitos reconheçam a autoridade divina sobre toda a criação, poderes e potestades. Peça para que os poucos seguidores de Jesus, entre o povo minangue, tenham um amor genuíno pelo Senhor, e uma paixão renovada para compartilhá-lo com seus amigos e colegas. Que tenham fé para resistir à perseguição e ousadia e para testemunharem corajosamente que mais seguidores de Jesus se juntem a eles. Para que haja um movimento de discípulos entre os universitários e que isso se espalhe por toda a padanque. Para que Deus toque o coração dos cristãos de outros grupos étnicos indonésios para alcançarem seus vizinhos e amigos minangues. Para que até 2030, Jesus, o Messias, seja adorado por 10% dos minangkabaus em Padang. Música 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 Música